Pistol Hold na tela, dual nas mãos do Brolan, e por parte da Imperial vem de utilitários ali o Professor, né, o Fallen. E vai ter Zeg por bom sitear. Vai ter passagem, Brolan, com a primeira kill, Alexib já vem finalizando o Jota. Mais uma kill confirmada, vem pro 3 abates aqui o Brolan, e 1 a 0 Nip. Alguém marotando ali na brecha da Smoke. Smoke Caverna, Boltz fica preso por mais um tempo, e o Vini já vem rasgando aqui o Brolan. Pegou o abate, com o FIG tem a trade, Fallen garante mais um abate, o Cielo também. É 4 contra 2, vantagem numérica pra equipe da Imperial. E olha o Red Trick lá pelo L, finaliza o Cielo, leva o Fallen, traz a igualdade numérica pro round. E o Boltz já finaliza. Mais uma kill confirmada, o Jota traz aí. O primeiro ponto pra Imperial é... Fala galera, quem vos fala é Leandro, do Retake.br. Seu novo portal de notícias de Counter Strike. Além de notícias, aqui você também encontra os melhores tutoriais para o jogo, incluindo bindes, performance, FPS e configurações de volume e microfone. Perde tempo não, acessa aí, retakebr.com.br. Salva nos favoritos. O Vini pelo meio, fazendo a smoke lá pra ligação. Enquanto fica, né? O Fallen pelo meio, o Boltz já faz a abertura pelo palácio garantindo a primeira kill. Tira o Brolan do round, garante o espaço, Jota já tá pelo default. Espera o avanço, só que tem config pelo CT. Tem config pelo CT, mas o Boltz deleta o jogador, consegue o abate. Vai pro plant da... 2x2, Vicky. A equipe da Imperial vai trabalhando muito bem essa entrada aí em etapas. Ou seja... A M4 e a FAMIS que guardaram no round passado. Vão trabalhando por aqui. O Vini já tá avançadíssimo pelo L. Consegue o primeiro abate com o FIG. De USP consegue garantir essa eliminação. E é 4x4. Com o FIG. Vem recuando aí ele que tem essa K47 agora nas mãos. Tem o Tjelo pela ligação, né? Faz o flash pro L. O Jota vai ganhar aquele espaço. Tem que os disparos varados. E o Valen lá pelo palácio. Já tem aqui informação. A gente tem que fazer a abertura. E o Tjelo viu o pezinho. Consegue encaixar os disparos. Elimina o jogador e vai mantendo a vantagem numérica pra equipe da Imperial. Com o FIG. E a Lexib no pezinho aqui pelo L. E o Tjelo... Olha o time do Tjelo. Ele conseguiu sair agachado por aqui. O Jota bem posicionado. Só que foi espotado. Eliminado agora. E é 3x3. Bolt. Estentos disparos ali pra cima do jogador. Noel e o Tjelo tá pela ligação ainda. Esperando só ali o stay pro jogador. Exatamente. A kill é confirmada. Bombe site A dominado. Pode garantir aí o plant da C4. Pra você não acabar cedendo fregues. E aumentar a economia da Imperial. A Imperial que vai construindo um banco... Tá no meio das Smokes. Tem Smoke pra todo contralado por aqui. O Vini já vem ganhando espaço. Smoke aqui pela areia. Vai garantindo os disparos. O Vini finaliza o jogador. Vai conseguindo marotar aqui o Red Trick. Tenta os disparos. Finaliza. Agora o Fallen. Dois abates na conta. O terceiro vem pro res. Aqui é vantagem numérica pra Nip. Quatro contra dois. O Tjelo vai tentando o spray varado. E finaliza o Red Trick. Com o Figue pelas costas. Vai ter a troca. Tira o Tjelo do round. E o Jota sozinho encontrado. Vai pro defuse. É ponto da Nip. Ele vai até a base TR. Buscar essa informação. Exato. E acelera mais uma vez aqui. Agora a equipe da Nip. Da Imperial, né? Acelera pela caverna. Tem as trocas. O Brolan já confirma dois abates nesse round. E o Fallen acaba sofrendo pros disparos do res que tá aqui na caixa de fogo, né? Na passagem lá pelo R. C4 sozinho. Alexib pelo Bombe V. E aqui o Ré sozinho com apenas 43 de vida. No Bombe A, né? Lá pelo CT. Vai ter o avanço. O Tjelo ganha os passos aqui da Jungle. O Fallen foi direto pro plant da C4. Alexib faz abertura. Red Trick garante o abate. O Vini trabalhando lá pelas costas. Descendo pelo rato. E o Red Trick já no avanço. Vai dar de frente com o Fallen. E o Fallen garante o abate. O Brolan já conseguindo ajudar o seu companheiro. Finaliza o Tjelo. E olha a vantagem a favor da Nip mais uma vez. 5 a 3 no marcador. E 5 contra 3 no round. E ele não desiste. Vai pro avanço. Confirma mais uma kill. Configue também. Leva o Vini ao chão. E o Golfe sozinho agora contra 4 jogadores. Seguiu no avanço. O Red Trick acaba sendo punido. E vai tentando tirar mais um armamento aqui do config. Que tá com a WP também. Recupera a WP do Fallen. E vai esperando ali. A HE certeira pra cima dele. Só que olha o Hez. Olha onde tá o Hez. Vem marotando e quer a maldade. E consegue. Confirma o abate. Ele que se mantém avançado aqui na ligação. E o Boltz lá pelo palácio tira o AWP do round. Na verdade tem dois AWPs. No caso o Configue segue com a W também nas mãos. Só que cai o Red Trick. Vantagem numérica pra equipe da Imperial. Só que olha o Alexib. O famoso Giskela vai no avanço. É surpreendido. Vini finaliza o jogador e config de AWP. Vai fazendo abertura. Tento disparo varado ali. O Vini fica com 47 de vida. Red já pelo rato. Fui espotado. E acelera. Junta todo mundo aqui por parte da Imperial. Os disparos no meio da Smoke. Esta totalmente cego. E garante mais um abate pro Tielo. Olha o Hez. Finaliza aqui o jogador pelo meio. A vantagem numérica segue pra Imperial. Reseta o round. Vai pro bomb site A. É o proibidaço aqui, Vicky. Olha o Vini. E esperando o avanço. Aqui o config de AWP vem pelo CT. Finaliza o Bolt. C4 no chão. Agora é sozinho. O Con acaba recuando. Só que aqui não tem mais tempo. A troca tinha que acontecer rápida pro config. O Vini chega pelo mercado. Consegue o abate. O proibidão é a favor da Imperial. Onde o AWP não vai conseguir coletar informação. Vem o Vini. Eliminado pelo Alexib. Acaba sendo punido pelo Fallen. Ainda tem o config. Vem o Molotov. Fica de costas. O Fallen é eliminado. Vantagem numérica pra equipe da Nip. Valente Elo. Meu Deus. Hum. Esse tiro. Poderia fazer a diferença nesse round. Valente Elo. Vai fazendo a abertura. O Bolt aproveita. Consegue o abate. O Jota lá pelo B. Consegue encaixar o Spray. Finalizar o Head Trick. Recupera C4. Mas o config tá bem posicionado. O abate veio. E é 2x2 com apenas 5 segundos. No relógio não vai ter tempo. É ponto da Nip. 7x4, Bia. Passo dominado, né? Equipe da Nip. Vem pra mais um round com a primeira kill. Olha o disparo encaixando no meio da Smoke. Config finaliza o Tielo. E o Bisquella segurando toda a passagem do B. Leva mais um jogador. O config deixa o disparo para cima do Jota. Alexib tenta ali finalizar o jogador. Mas a H.I. do volante garante o abate. Leva o Fallen também ao show. O config. E confirma. O Alexib coletou essa informação. Vem recuando. Só que olha o Rez. Olha o Rez avançando pelo Rato. Tielo que vem por aqui também eliminado. E o Jota consegue ajudar ali o Vini. Que estava totalmente cego. Garante o abate. Config tem a trade. E mantém a vantagem numérica para a equipe da Nip. Roland já finaliza mais um. Config acelera. Headstreak. Confirma o último abate. E o do L, né? E aqui movimentações chatas, tá? Aulas de movimentação. Nossa. E mais uma vez. A primeira kill a favor da Nip. Config. Meu Deus. Totalmente deletado o jogador. Foi até rodopiando no ar. Headstick. Pelo janelão. Olha o domínio que a Nip tá tendo de mapa, né? A kill ali vai vir pro jogador. Consegue disparos. Já finaliza mais um. E o Tielo contra quatro. Eliminado. Ponto da Nip. 11 a 4. Fecha a primeira metade. E olha o config. Nossa. Olha o config. Onde ele já tá? Primeira kill já confirmada. É cinco contra quatro. Explosão pro bomb site da A. Já vem dominando todo o espaço. Vini pelo CT. Tenta aqui. Marotar no meio da smoke. Consegue confirmar o abate. Chega o Bronlan. Tem a trígica. Quatro contra três. Bomb site dominado. O Hez já vem finalizando o Tielo também. E vai pro plant da C4. Vini consegue o abate. Sozinho ele com o Fallen. Agora tentando o retake. Que isso? Agora sim. Fallen viu. Somente o Tophete. Consegue o abate. Hez. Tricky. Finaliza o jogador. É dois x1. E um x1. Agora que o Vini leva já três jogadores ao chão. Vou ter que restar lá pelo L. Coisa que aqui. A equipe da NiP que tá, né. Na ativa há mais tempo. Que a equipe da Imperial. Principalmente por RMR, né. Alô Tielo. Primeira iluminação. A ir ali da ligação. A aposta da NiP vai ser pra bem. O Boltz avançado. Começa a acelerar. Faz a abertura. Mas não encaixa o spray. O Bronlan finaliza cinco contra três. Mais uma vantagem numérica pra equipe da NiP. Bombe site dominado. E aqui a Imperial já não vai pro round. Vai guardar. Aqui vai ser recursos. E a Imperial obrigada a ter que guardar mais uma vez. Porque senão não vai ter recompra. Senão é match point e pode fechar o mapa. Boltz acaba já sendo eliminado. Tielo garante a trade kill. Volta a igualdade numérica pro round. Já tem o que ficar sendo feito. O Molotov pra cima aqui do Bisquela. Ele que tá ali no CT. É, e vem esse split A. Esse split A pode encaixar muito bem, hein. Principalmente por esse smoke aí. Vai counterar o falenzão. Nossa, e no time mesmo com a smoke ele tenta os disparos e consegue o abate. Vai buscando a vantagem. Tem as trocas. Caiu um jogador pra cada lado. Tielo com apenas 14 de vida. Jota chega pro CT. Encaixa os disparos. Eliminando Alexib. O Brolan agora contra dois. Ele que vem ali pra recuperar seu 4. Tem o Tielo na ligação e o time. Puxa. Puxa a gaia e é eliminado. Tem um vinho agressivo. Pela caverna. Ele vai fazer a abertura. Tem config. Alexib. Só que a A não atirou, né. Não fez os disparos. Eliminado o Vini. Primeiro aqui o a favor da Nip. Que vai acelerando a entrada aqui pro bombsite da A com apenas 26 segundos no relógio. Fallen pelo C2J aqui já foi eliminado. Rapidamente acelera os jogadores e vem ganhando espaço. Molotov pro CT. Fallen já foi explotado. Brolan. Tá bom falar. Se faz 30 anos de disparos. O play individual do Vini. Só que ele acabou calculando no fade out da Smoke. E tinha simplesmente... ...ponto apenas. Vai pro bombsite da A mais uma vez. Mas a pessoa consegue... Que isso! Pia, o que aconteceu? Config, Brolan. Eleva 3 jogadores. O Bolt e o Cello agora sozinho. Já eliminado o Bolt sozinho. Cello contra 4. Eliminado. E a Nip confirma o GG no 16 a 5. Aulas de Mirage, tá? Aí o Alexib. O famoso... ... ... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti